Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na ceia de Natal, nesse dia maravilhoso que é um dia de estar com a família ou com as pessoas que você ama. Então é um dia muito, muito, muito especial. Então agora eu vou dividir uma diagonal com o meu cabelo até acima da minha sobrancelha e vou dividir em três partes iguais. Começo a fazer uma trança comum e em seguida no próximo movimento eu vou pegar a parte de cima e vou jogar, embutir com uma nova mecha, jogar ela aqui, antes de eu soltar ela na minha boca eu preciso segurar elas, pegar uma mechinha nova que vai virar a terceira perna da trança, certo? Ó, uma, duas, três. Aí sim eu pego essa daqui, ó, e solto na minha boca. E aí eu tranço, ó, passo por cima. Seguida eu vou pegar essa, vou linkar com uma nova mecha, passar pra baixo e antes de eu soltar ela, eu vou segurar essa aqui, ó. Vou pegar de novo uma parte de cabelo, segurar, pegar essa mecha aqui, ó, soltar na boca. E aí eu tranço, pego essa, linco, tô segurando o cabelo na boca, tá, gente? Ó, passou pra baixo, antes de eu soltar ela, eu preciso segurá-las pra poder pegar uma nova mecha. Segurei, agora sim eu solto ela, olha ela aqui, ó, 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 vem lá pra minha boca, ó, trança pela frente e trança. Faz isso até chegar aqui ao final. Pega um grampo e coloca aqui, ó, só pra você poder fazer do outro lado agora, deixa essa partezinha quieta e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Minei aqui, eu vou soltar o grampo e vou segurar, com cuidado pra não destruir o que eu fiz até agora. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou pegar e vou soltar o grampo. Em seguida, com o elástico, eu vou amarrar. E tá pronto! Espero que vocês tenham gostado. É uma trança que eu, particularmente, acho ela chatinha de fazer. Depois que você pega a habilidade, você vai ficar com certeza mais fácil. O que eu indico é que você assista mais vezes o vídeo pra você entender exatamente aonde ela entra. Eu tentei colocar uma forma mais simples possível pra vocês, então eu espero que tenha explicado direitinho pra vocês. Bom, meus amores, eu queria desejar pra vocês um feliz Natal. Que esse Natal seja repleto de muita luz, muita paz pra você que comemora. E eu queria muito agradecer a vocês, porque esse Natal, pra mim, tá sendo mais especial ainda. Além de estar com a minha família, de estar com as pessoas que eu amo. É um ano que a gente conquistou muita coisa, um ano que muita coisa boa aconteceu. E que o canal cresceu muito e que eu espero que no próximo Natal eu venha aqui conversar com vocês e falar pra vocês. Muito, muito obrigado mais ainda e que o canal tenha crescido muito mais ainda. Eu acho que o que aconteceu esse ano era o que tava preparado pra mim. Eu acho que Deus dá as coisas no momento que você tá preparado pra receber. Eu sou muito ansiosa e muitas vezes eu quis muitas coisas, mas eu tenho certeza que não era o momento pra eu receber certas coisas, sabe? E então tudo tá vindo no momento de Deus. E é isso, um feliz Natal, fiquem com Deus, um super beijo e até amanhã. Tchau!